Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Está aberta a pesquisa de autoavaliação institucional da UFPR. Todos os servidores, docentes e técnico-administrativos estão convidados a responder o formulário via intranet até o dia 27 de outubro. Lembrando que essa consulta é parte da avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, por isso é muito importante a resposta para o reconhecimento da nossa universidade em todo o Brasil. Para participar da pesquisa, acesse o link do QR Code aqui na tela. E olha que notícia boa! Uma HQ produzida como TCC aqui na UFPR está indicada a premiação mais importante dos quadrinhos brasileiros. A história foi desenvolvida no formato plurilingüe, sendo contada em Libras, língua brasileira de sinais, e na língua de sinais da etnia terena. Ela concorre na categoria de produção para outras linguagens no troféu HQ Mix, que ocorre no final de novembro. A produção do nosso aluno Ivan de Souza, além de ser o trabalho de conclusão de curso dele na graduação de Letras, também é parte do projeto HQ Sinalizadas, que já teve outra HQ indicada ao prêmio HQ Mix em 2020. Parabéns ao Ivan e ao projeto! Se você quiser saber mais a respeito dessa publicação, nós já conversamos com ele. Assista no link! A UFPR está participando da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento, que promove ações no campo da divulgação científica em todo o Brasil, traz como tema esse ano os 200 anos da independência do Brasil. Nossa Universidade participa ativamente de diversas ações, como o Festival de Ciência, Cultura e Inovação, que ocorre em novembro, e outros eventos que acontecem já essa semana. Para conferir a programação, acesse o link e aproveite as atrações. O Centro de Acessoria de Publicação Acadêmica da UFPR, CAPA, está com inscrições abertas para tradução e revisão de artigos. São 19 vagas, destinadas a alunos e professores da nossa Universidade, sendo 17 delas para artigos com até 7 mil palavras e as outras duas para artigos até 10 mil palavras. As traduções são feitas do português para o inglês, e as revisões também são apenas para materiais nessas duas línguas. As inscrições podem ser realizadas pelo site do CAPA até o dia 19 de outubro, próxima quarta-feira. Acesse o link abaixo para se inscrever e, em caso de dúvidas, consulte o edital, que também fica no site. O bioóleo é um tipo de combustível resultante da matéria orgânica. Ele tem a vantagem de ser bem menos poluente que os combustíveis fósseis, porém mais trabalhoso para ser obtido pela indústria. Um estudo envolvendo a substância, realizado por uma pesquisadora aqui da UFPR, está buscando formas de fazer o bioóleo encontrar aplicações mais fáceis e baratas. A pesquisa teve destaque nacional na área de engenharia florestal, vencendo uma importante premiação. A Ivana fala mais sobre o assunto lá no nosso canal, e também sobre o orgulho de ter sido a única mulher premiada no evento. Não perca! O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!